Isso tem algum critério assim? Como é que funciona o esquema? Não, vambora, vambora. Pode ir falando o que vai surgir na sua cabeça. Qualquer coisa a gente corta e vai de novo. Entendi. Sem problema nenhum. Entendi. Então não tem critério como tudo que a gente faz mesmo, né? Não, não tem. Tem só o critério da pauta. Tá, beleza. Oi, gente. Esse é o Arquicast número 40. Meu nome é Adilson e hoje a gente está aqui para conversar sobre mais uma obra clássica. E dessa vez a gente escolheu um italiano. E é o Aldo Rossi e o seu livro Arquitetura da Cidade. Para falar dessa obra aqui, a gente chamou um grande amigo nosso, que está há muito tempo para ser chamado aqui. A gente conseguiu conversar com ele através desse tema, que é o Cadu, mais conhecido como Carlos Eduardo. E aí, Cadu, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Finalmente eu achei que eu fosse ser banido desses programas, né? Mas finalmente conseguiram me encontrar no italiano. Prazer estar aqui. E só para explicar, Cadu, sua formação, você é doutor, né? Eu sou doutor em artes cênicas, construção do espaço cênico, teatro, cenografia. E tenho mestrado em museologia e patrimônio, né? Que aí é a área que o Rossi está bem ligado, né? Essa questão da cidade, da cidade como obra de arte, da cidade como artefato, etc, etc. Então aí eu estou bem, não muito à vontade, mas estou tranquilo. Depois da terceira cerveja, de repente você fica, Cadu. É, vamos aguardar. Mas valeu, obrigado, é um prazer. Obrigado a você, Cadu, pelo tempo disponibilizado aí. Está aqui comigo também o Rafa. Fala aí, Rafa. Boa noite. Fala, pessoal. Beleza? Boa noite. E aí, Cadu? Beleza? Opa, Rafa. Beleza? Tranquilo? Jóia. Então estamos aqui num jogo de... Como é que é? Nossa, me fugiu totalmente o que eu ia falar agora. No jogo de... Não, no jogo não. Estamos todos aqui, que entramos juntos na faculdade e tal, né? Pois é, tem essa coisa, né? É, depois a gente vê se põe isso ou não. Beleza. E aí, gente? Boa noite. Valeu, Cadu, pela participação. Valeu, Rafa. Obrigado. E está aqui também conosco a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos. Feliz 2018. Pode falar isso agora? Pode. Pode, né? Feliz 2018. Cadu, que coisa boa, hein? Começar o ano com você. Nem que seja virtualmente, a gente está aí, né? Verdade. Boa noite, Rafa, em Guará e a Dilson aqui em JFMA. Está meio lento esse primeiro, a gente vai... Esse obstáculo... Acho que a cabeça está no ritmo de férias, né? Então, a gente dá pausa aqui para os nossos e-mails, recados e outras cocinhas más. Começando mais uma leitura de comentários e outras cocinhas más. Estou aqui com a Lili. Boa noite, Lili. Tudo bom? Boa noite, querido. Tudo bem. Tempos que eu não lia, né? E-mail. Pois é. Da última vez você estava gripada, você lembra disso? É verdade, é verdade. Agora eu não estou gripada, mas eu continuo meio congestionada, cara. Eu acho que é o ar-condicionado. Eu dormino com o ar-condicionado direto. É. E isso não é bom, né? Isso não é muito bom, assim. Pois é. Eu não estou dando conta, menina. Mas podia estar fazendo menos calor também, né? É, não sei. Às vezes, quando não é o calor, é pernilongo. Pois é. Aí, quando você liga o ar-condicionado, o bicho some. É uma maravilha. O negócio é todo dia, isso. Desde novembro, tudo isso que é. Nossa senhora. Aí, acho que é isso que está me dando uma travada aqui. Detonando, né? Mas tá bom. Mas e aí, tudo bem? Tudo bem. Pronto para começar mais um ano. É. Tivemos aí muitos trabalhos, algumas novidadeszinhas que a gente vai comentar aqui, né? Como, por exemplo, um certo vídeo no YouTube. Ah, é. Ficou muito legal, né? Ficou. Foi bom de fazer pra caramba e foi bom de assistir, né? Tudo bem que a gente é suspeito, mas ficou bom mesmo, né? Pois é. Só dá um trabalhinho a mais pra fazer, porque a gente tá no início ainda, a gente tá aprendendo a editar. Como a gente falou, a gente não vai migrar pro YouTube, não. A gente vai fazer algumas coisas no YouTube. Um especial, assim, né? Isso. São uns bônusinhos, assim. Exatamente. E aí, conforme for, a gente vai avisando quando tiver vídeo novo e vocês podem assinar o canal lá, né? É só procurar por Arquicast lá no YouTube. Vocês vão achar a gente, tem um vídeo só, mas esse vídeo tem, pô, quarenta e tantos minutos, né, Lili? É, foi. Eu acho que até mais. E foram trechos, né? Foram trechos, Lili, né? Foram trechos, é. Você já deu uma editada boa, não foi? Foi, foi. É claro que você sai na integral cast mesmo, mas você tem os melhores momentos, digamos assim, lá no YouTube, desse cast que a gente fez especial, né? Isso aí. Que é o Arquicast 39, né? Isso aí. Arte e arquitetura no século XX. Exato. Muito bom. Lili, como é que essa galera faz pra falar conosco? Bom, pra falar com a gente, via e-mail, mandar pra contato, arroba arquicast.com.br. Vocês também conseguem interagir com a gente lá no Instagram, que é o arroba arquicast. No Facebook também, procurando a nossa página, né? Que é o Arquicast. E no Twitter também, né? Estamos lá. Mas nossos meios de interação mais direta tem sido aí o Instagram e o Facebook. Exatamente. Então, esses são nossos canais. Então, esses são nossos canais. Deixa eu primeiro fazer um adendo rapidíssimo aqui. O Rafa postou uma foto lá e ele prometeu a gente dar um salve na leitura de e-mails pra quem acertasse. Então, vai ter um monte de salve aqui. Então, vou mandar um salve pra Alexandre Campos Arquiteto, pra Insight Arquitetos, um abraço pro pessoal da Insight. Pra Greatful Ju, pra Mão da Malta, pra Underline Banruque, pro Mazin.andrade, pra Angela Stephanie, pro Fernando Mendonça, que todos acertaram que a foto é lá do Mercadão de São Paulo. Foto muito bonita do que o Rafa postou lá. Certo. Temos comentário, né, Lili? A gente pode primeiro ler o comentário mais antigo, né? O que foi feito lá no post do Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães, né? E isso foi o Aislam Pimenta, eu não sei se é Aislam, o Aislam Pimenta, fez um comentário longo aqui, legal, assim, dando várias ideias aqui pra gente, né? Ele comenta sobre os episódios, sobre vários episódios, né? Acho que ele esperou, assim, colocou num único e-mail comentário de vários episódios. Então, tá bem legal. Mas acho que aqui, assim, né, o mais interessante talvez comentar são as sugestões dele de novos episódios, de novos temas pra gente. E, no geral, né, eu acho que ele tá falando um pouco sobre, ele cita, assim, a possibilidade de a gente fazer cast sobre movimentos estudantis, sobre centros acadêmicos também, a importância dos centros acadêmicos na formação do arquiteto. Ele menciona um pouco também sobre a relação escritório-modelo, empresa júnior, também na formação do arquiteto, e como que esses movimentos aí podem auxiliar o arquiteto futuramente mesmo, né, e ajudar no engajamento da profissão. E isso tudo ele tá sugerindo como se fosse, assim, várias possibilidades de tema. O que eu achei legal é que a gente pode, às vezes, juntar isso tudo em um cast, assim, e fazer, de fato, um cast sobre o engajamento, né, do aluno durante o período da faculdade, né? Assim, essas outras iniciativas que eles podem ter, fora o estágio, né, que seria aí uma, já uma atividade obrigatória, né, aí na formação e complementar a faculdade propriamente. Outras atividades complementares que envolvem um engajamento maior dos alunos com os problemas da profissão. Eu acho que é bem interessante isso, mostrar um outro lado, né, da formação, mas que parte também do interesse dos alunos, né, tanto em empreender quanto ter uma posição mais política, né, como seria em UCAs, assim, né, trabalhando mais pra, assim, rever a própria profissão. E a empresa júnior, né, que é também uma outra forma de engajamento, uma outra forma de participar de juntas comunidades também, porque tem um viagem diferente de uma empresa, né, de fato. Bem legal, eu acho que dá pra gente juntar isso num pacotão, num cast só. Acho que foi uma ótima ideia. Sugestão anotada, então, Eslan. Obrigada. Um outro comentário, a gente buscou lá do vídeo, no YouTube. Olha só, já rendendo comentários. Primeiro, agradecer ao Guilherme Lourenço, que deixou comentários elogiosos lá. E comentar do Eliezer Mota, que fez o seguinte comentário. Muito legal o debate. Como sugestão, seria interessante trazer pro formato do YouTube um outro modelo e deixar isso apenas para o podcast, semelhante ao pessoal do Jovem Nerd, caso conheçam. Tem um outro livro muito legal também, que aborda esse temático, envolvendo até filosofia, que é A Formação do Homem Moderno, visto através da arquitetura do Carlos Brandão. Parabéns. Ah, é ótimo. Esse livro é ótimo. Eliezer, obrigado pelos comentários. Como a gente falou aqui, a gente ainda não tem infraestrutura pra colocar sempre vídeos lá no YouTube, mas sempre que a gente tiver um motivo bom pra filmar, a gente vai filmar os casts e colocar lá pra vocês verem, assistirem da melhor maneira possível. Tá começando, né? Também queria fazer aqueles pequenos videozinhos também no próprio Instagram, né? Assim, tamo tentando aí, aos poucos, evoluir na forma de interação aí com todo mundo, né? A experiência do YouTube foi muito legal, mas, de fato, ela demanda um investimento de tempo importante, né? Completamente diferente, né? Mas valeu, foi muito positivo. É, e, pô, agradecer também que já tem 133 visualizações em 3 dias. Pra um canal que tá surgindo no YouTube, cara, eu acho isso legal pra caramba. Também acho. Então, agradecer aí quem assistiu, quem tá incentivando a gente a fazer outros vídeos e a crescer, de alguma forma, o nosso conteúdo, né, Lili? É isso aí, muito obrigada. Obrigada mesmo. É o que dá gosto de fazer, né? E é muito legal ver que tá tendo retorno, né? Exatamente. Então, comentem mesmo, pra gente, é fundamental esse feedback, né? Pra gente saber que tá no caminho certo. Galera, então, vou deixar vocês aí com o cast 40. Já estamos quarentões, como diz o Petrilo. De repente, chegou aos 40. De repente, 40. É, só pra dar um adendo aqui, o cast, ele ficou com uns probleminhas pequenos no som, mas espero que vocês entendam. A gente teve que improvisar um pouquinho, mas a gente preferiu soltado que não ter esse cast, que a gente acha importante ter. Afinal de contas, é Aldo Rossi, né? Isso, chiquérrimo. Ai, Aldo, salve, Aldo Rossi, né? É, que é cast de férias, tem essas coisas. Cada um tá em um continente, né? Em uma ilha, deserto, aí às vezes falha, né? É verdade. O Wi-Fi não é tão bom nas Bahamas e tal. Dá, dá porque dá. Exatamente. A gente aqui do Wi-Fi e o Rafa das Bahamas, aí ficou complicado, né? Exatamente. Deu certo de ler, às vezes, né? O Cadu lá no velho continente, enfim. É, tem essas coisas. Mas deu certo. Isso aí. Deixa um abraço pra vocês. Fiquem aí com o cast e até daqui a 15 dias com uma nova gravação aí pra vocês. Bom cast pra todos aí. Um abração. Um abraço e beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente pode iniciar esse papo aqui falando um pouco do contexto da obra, né? O contexto da Itália e do que esse povo, na década que o Aldo Rossi escreveu a sua obra, tava imaginando as cidades, né? Eu acho que ele é mais uma das obras emblemáticas aí da década de 60, né? Que apareceram como um divisor de águas também pra leitura das cidades. É, ele não vai estar sozinho ali, né? A gente já pode trazer ideias como a escola de Veneza e coisas afins. Até esse contexto, de repente, ainda do pré-escola de Veneza, né? Do pós-moderno, a contestação dele. Acho que seria interessante, né? Até porque eu acredito eu, né? Que as coisas pra fazer sentido dentro do ponto de vista dele e dessa série de teóricos que surgiram aí a partir da década de 60, até historicamente falando, né? É importante a gente perceber que eles estão vindo de um movimento muito intenso de fuga de uma racionalidade extrema, né? Isso aí. Então, essa questão da pós-modernidade, acho importante frisar que esse pessoal tá em busca de uma nova linguagem pra uma coisa que dentro, já na década de 60, já tava meio falida, né? Eu acredito que nisso seja um ponto muito importante pra gente observar. Essa mola propulsora da vontade de sair do lugar comum, né? Que o modernismo, no caso, trouxe, né? E aí, dentre eles, a gente tem os italianos, como você falou, mas a gente tem uma série de grandes escritores e arquitetos que vêm desse momento. Concordam? Concordo, sim. Ele é uma das figuras aí que dentro de uma visão especial, né? Uma visão tipológica, né? Dessa visão italiana. Acho que de viver um valor artístico dentro do projeto de cidade, do projeto de arquitetura e trazer um pouco isso pra uma reflexão de morfologia da cidade, né? Pensando que a cidade não é só um desenho, mas ela é uma sobreposição de tempos e de outras disciplinas que devem ser trazidas pro debate pra se discutir cidade, né? Acho que o Rossi é um dos autores que atenta e alerta pra isso. Ele já aponta um caminho aí de que não é possível você compreender os fenômenos da cidade simplesmente por uma questão de desenho, mas sim por uma questão de morfologia, tipologia, fenômenos sociais, geografia, história, né? Então, todo esse escrito dele sobre monumentos e fatos urbanos meio que lança um pouco pra esse caminho, né? Então, acho que essa é uma das grandes contribuições que o livro dele traz. É, complementando um pouco aí o Rafael, ele também fala da insuficiência da análise também funcional, estritamente funcional, né? Também analisar a cidade, né? Do ponto de vista das funções, como assim se vinha fazendo, né? Também é insuficiente, né? Então, acho que ele traz pra análise da cidade, pro entendimento dele do papel da arquitetura, na construção da cidade, inclusive como elemento indissociável, né? Da cidade, ele traz essa noção de complexidade que hoje a gente também trabalha tanto, né? E é um tema também tão caro aí a contemporaneidade, né? Os pós-modernos aí, que vieram após o movimento moderno, nesse caldeirão de autores aí, alguns a gente já tratou aqui, inclusive, né? A Jenny Jacobs, o Kevin Lynch e tal, né? Eles são contemporâneos aí nos seus pensamentos, né? Eles trazem essa noção da complexidade, e eu acho que o Ross, puxando um pouco também a questão da biografia dele, ele traz essa visão multilateral, assim, né? Uma visão muito, acho que embriagada das diversas fontes ali de saberes que ele sempre desempenhou e buscou, né? Era um cara, era uma pessoa extremamente culta, né? E ele trabalhou em várias frentes, eu não sei se ainda já é a hora aí da gente tocar nisso, mas isso, eu acho que assim, que é coerente com o contexto, né? Pós-moderno, em que a arquitetura vai se nutrir de várias outras fontes e, naturalmente, é coerente com as figuras emblemáticas dessa geração, daquele momento, né? Que estavam produzindo conhecimento, criticando conhecimento existente, tentando entender outras formas de interpretar a cidade. E ele traz essa visão plural dele, né? Muito em função das diversas atividades que ele exerceu, né? Ele foi professor, ele foi pesquisador, ele foi arquiteto mesmo, no sentido de trabalhar com projetos, né? Então, ele desenhava, projetava, executava, criticava, editava, né? Ele foi editor de uma revista por muito tempo, né? Ele escrevia, produzia pesquisa, então, assim, era um cara que estava em todas as frentes da nossa produção. E eu acho que isso enriquece e muda muito a visão dele a respeito da arquitetura e do funcionamento da cidade. Então, eu vejo muita influência dessa formação na forma mais complexa e mais plural que ele entende de cidade. Agora, deve ser engraçadíssimo. Às vezes, eu fico me imaginando, né? Se eu fosse um italiano arquiteto, lá na década de 50, eu olhasse para a minha cidade, né? Por exemplo, Roma ou Veneza mesmo, todo com um arcabouço histórico gigantesco. E aí, você tem uma teoria urbana que trata da cidade como se fosse uma... Vamos construir tudo da estaca zero, né? Imagina um cara italiano que está vendo aquela cidade e fala, pô, para a minha cidade ser correta, eu tenho que demolir tudo para construir tudo de novo? Como assim, né? Deveria ter sido muito mais chigante para esses italianos, né? Não é que eles fundam a chamada Escola de Veneza, né? Para se pensar na cidade, né? Imaginar que, poxa, como é que uma teoria vem aqui para pensar em destruir a minha cidade inteira porque a minha cidade está completamente errada, né? Eu acho que isso foi um dos motivos também, essa questão histórica importante que as cidades italianas possuem, né? Eu acho que foi um dos motivadores também para essa crítica e essa visão de cidade muito particular que eles acabam tendo, né? E que o Aldo Rossi vai puxar aí para esse contexto da arquitetura da cidade e pensar na cidade não só como conjunto de arquiteturas, mas também num objeto único, né? Na cidade como arquitetura, propriamente dito. A gente, às vezes, fica falando, né, que é difícil, não é muito bom você ficar pensando na cidade como uma arquitetura grande, né? Mas o Rossi vai apontar essas questões teóricas de forma fundamental para se entender o ponto de vista dele em relação a isso. Eu ia falar um comentário bem secundário e bem pessoal, assim, porque eu achava ele, eu ainda acho, na verdade, dificílimo, né? Eu comento isso, assim, sempre. Eu sou fã, assim, da teoria, para eu falar a verdade. Depois que eu entendi, eu fiquei felicíssima, assim, porque ele me abriu um campo de entendimento da cidade, uma forma de interpretar a cidade, a própria arquitetura, muito boa para mim, assim, muito útil e valorizando elementos que eu também valorizo, assim. Mas até eu entender o cara, gente, juro por Deus, ele me deu uma coça desses autores aí que a gente já passou. Nossa, ele, para mim, foi o mais difícil. Eu acho o texto dele muito difícil de ler. Eu li muitas vezes o Arquiteturo da Cidade. Muitas vezes. Eu não sei dizer quantas. Não sei se vocês também, mas... Eu passei por isso também, que a Lili falou a respeito da dificuldade do texto, mas eu acho que eu fui meio que obrigado a mergulhar nisso durante o mestrado, por conta da minha dissertação especificamente, né? E aí foram vários os momentos onde eu achei que eu não ia conseguir entrar no universo dele, muito menos trazer esse universo dele para a cidade de Juiz de Fora. Justamente por isso que você falou, como encaixar esses valores, esses artefatos, né? Essa arquitetura que ele enxerga numa cidade italiana, como trazer isso para Juiz de Fora? Como é possível a aplicabilidade dessa teoria dele tão complexa numa cidade como Juiz de Fora, que foi fundada praticamente no século XIX? E aí eu entro no que a Lili falou, essa questão da dificuldade de entrar nesse universo dele. Mas uma vez que a gente entra, a gente percebe que, de fato, o campo se abre. E aí essa primeira dificuldade, ela some e dá lugar a outras indagações. Mas eu acho que ele é um dos, dentro do aspecto acadêmico, pelo menos, ele é pouco valorizado, em detrimento a outros autores da época dele, que tratam da cidade de uma maneira mais pragmática, né? Não vamos dar o Rossi, não. Vamos para alguém que seja mais fácil de entender, que seja ali, que marque a cidade de uma forma mais fácil, né? E aí a gente acaba meio que fugindo desse grande portal que o Rossi abre para a gente, quando ele marca a cidade como obra de arte, principalmente, por exemplo. E é engraçado que ele trabalha muito, né, Cadu, com a questão, de certa forma, da comunicação, né? Da transmissão do significado através da arquitetura, né? Através dos monumentos. Mas ele tem dificuldade em se comunicar. Ele tem uma pequena dificuldade. Não sei. Com a gente, principalmente. Com a gente, comigo, com certeza. Não sei, mas eu cheguei lá, Rossi. Eu cheguei lá. Rafa, você também teve dificuldade aí com o Rossi? Tive, tive sim. Eu acho a leitura do livro dele, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu, quando eu leio, pego o livro dele para ler e tal, eu tenho a sensação, a mesma estranheza de quando estou lendo o Saramago. Eita! A forma dele escrever as coisas, ao mesmo tempo que ele tenta organizar alguns conceitos e tal, está tudo misturado, né? Então, assim, ele fala de elementos primários, fatos urbanos. Então, você não sabe se um monumento é um elemento primário, se um fato urbano é que é um elemento estrutural. O que é permanência? Permanência é isso tudo ou não? Então, assim, ao mesmo tempo que ele tenta escrever esses conceitos e tal, o texto dele é tão livre, tão solto. Eu tenho essa sensação, assim, quando eu estou falando isso, porque nessas férias eu até peguei um livro do Saramago para ler e falei, ó, parece Rossi, assim, né? Ou seja, cabeção, né? Que coisa cabeção, assim. E aí, nessa pesquisa, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, da questão das datas e tal, só para me atualizar aqui no Rossi, e aí eu vi uma referência que ele, quando ganhou o Pritzker, né? Um dos jurados escreveu que era, na verdade, um poeta que tinha que se transformar em arquiteto. Então, assim, a poder textual dele é maior, assim, né? Vem primeiro, né? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que o Cadu falou, né? De que o texto que abre muito um campo gigantesco de investigação. Até mesmo porque ele também traz, né? Dentro de quem estrutura o pensamento dele, né? O pessoal do campo da fenomenologia, e faz com que esse escrito tenha um pouco mais de liberdade poética. O que é engraçado é que eu não acho ele tão fenomenológico, assim, apesar de eu encontrar elementos de fenomenologia na teoria dele, né? É coisa... Eu não sei o que a Lili acha. O que você acha, Lili? Eu não sei de nada, né? Mas, assim, dentro do que eu estudei, para mim, assim, muito intimamente, eu vejo poesia, eu não vejo fenomenologia, assim, sabe? Eu vejo uma intenção nele de ver além, assim, né? Do símbolo, do significado etéreo, dos gênios Loss, inclusive, assim, né? Daquela coisa que paira, né? O analógico dele, aquilo que vai além da lógica, né? Que não é uma... Eu vejo isso tudo, assim, o fenomenológico, propriamente, nem tanto, mas também acho que eu nunca encarei essa análise, para te falar a verdade, respondendo aqui, assim, de pronto, eu não vejo tanto isso. Mas eu adoro ele, assim, e gosto muito da... Sei usar, assim, a essência ali do que ele fala, igual o Rafael estava falando, apesar da gente não se preocupar tanto em nomear as coisas. como eu também acho que a gente não deveria se preocupar em colocar nenhuma categoria, porque eu acho que vai ser impossível, né? Não, e vai ver lá naquele índice da Nesbitt, coisa confusa também, né? Daquele livro da Nesbitt que todo mundo parece que se encaixa em praticamente tudo. Esse pós-modernismo, ele é pós-estruturalista, ele é, sei lá, está dentro da semiótica também, está dentro do estruturalismo, ele está dentro do não sei onde, né? Sim, eu concordo com vocês, especificamente com a fala da Lili agora, essa última fala dela, mas o que me fez aí também, particularmente eu enquanto Cadu, né? O que me facilitou olhar e entender o que ele traz como as essências, né? Como valores essenciais do livro dele, foi imaginar que ele era não um poeta, como o Rafa acabou de dizer aqui no Pritzker, né? Mas como artista, porque vira e mexe ele fala da questão da obra de arte e de como a comparação da cidade e da obra de arte. Então, eu sempre, para eu entender o Rossi foi a partir do ponto de vista de um artista, de alguém que se prepara para poder trazer algo que vá através da aura da obra de arte, uma coisa meio Walter Benjamin, né? Aquela coisa que você está ali, ela é formada pelo inconsciente coletivo, mas também pelo individual, mas que também não, aí ao meu ver, também não transcende ao ponto da fenomenologia. Ele fica nessa questão da obra de arte e daquilo que a Lili acabou de dizer e também do analógico, do discurso, né? Ele usa termos como misteriosos, se eu não me engano, algo do gênero, né? Mas, assim, eu particularmente não enxergo no texto dele algo que seja próprio da fenomenologia, até porque a gente esqueceu, ou ainda não foi o momento de citar, ele teve muita influência do renascimento dos tratadistas italianos, do paládio, dessa estrutura renascentista e ele traduz vários textos do renascimento que nesse campo de fenomenologia praticamente não tem nada, né? Nesse sentido. Está muito mais para o Gênes Lossi, do Gênes Lossi renascentista do que a do Gênes Locke, né? Porque também tem a corrente do Gênes Locke. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Sério, né? Não é brincadeira, não. Não, não ouvi. O que que é isso? A pronúncia correta em... Porque eu também sou cultura, né? A pronúncia correta em latinha, Gênes Locke. É, o Google Translator faz a mesma coisa, tá? Não é assim, muita vantagem, não. Muita vantagem, não, né? Mas então, eu busquei entendê-lo dessa... E outra coisa que eu acho também que o tira do caráter pragmático, talvez nos deixe pensando nessa questão da fenomenologia ou do imaterial, do intangível, etc. Seja esse ponto que vocês... Algum de vocês já falou que ele é influenciado por várias frentes, né? A psicologia é algo muito presente na fala dele também. Então, isso eu acho que acaba tirando a gente um pouco dessa linha do raciocínio que a gente quer ser sempre racional e de repente ele dá aquela passada pela gestalt e tal da psicologia, mas eu também não consigo colocá-lo nesse patamar da fenomenologia, não. Muito particularmente aqui no meu mundinho. Já entrou bastante no que o Ross fala, mas a gente podia voltar um pouquinho para falar do contexto italiano e do que a gente vai chamar de escola de Veneza, que foram umas pessoas, principalmente o Aldo Ross e o Vitório Gregotti, que influenciaram na leitura urbanística das cidades, né? Bom, na verdade foi a primeira questão que você levantou, né? A gente meio que fugiu do fogo do tema, assim, né? Não, beleza, eu te volto. Ele, o Ross e o Gregotti, principalmente, eles tiveram um papel importante em 60, 70, né? A partir do momento onde eles formam um grupo que tinha outro nome, que não era... O primeiro nome não foi escola... La Tendenza, né? Não foi escola de Veneza, era uma coisa que ainda não era tão concretizada, assim. E isso foi uma herança, na verdade, né? Um tipo de percepção do espaço onde, justamente, ao meu ponto, eu posso estar errado, aí vocês podem me dar uma corrigida, eles recebem, eles vão atrás dessa influência de coisas que foram perdidas durante os anos do modernismo, como tradição, coisas que a gente já falou aqui como monumento, a cidade como obra de arte em si. Eu li em algum lugar também, fazendo uma pesquisa aí, como o Rafa também fez uma atualizada, que ele... Acho que é no próprio livro dele que está escrito isso, se não me engano, também. Ele ficava horrorizado com Paris, porque Paris tinha aquela cara medieval e a obra de arte não estava presente naquele espaço. Então, aí, acho que essa questão da escola de Veneza vem muito desse momento de trazer esses elementos da cultura arquitetônica, reintroduzindo os conceitos, como eu falei, de monumento, história, tradição, coisas que você mesmo falou, Dilson, no início da fala aí, que vai ser experimentada a partir da década de 60 para frente, né? Falando da escola, né? Assim, isso tem um pouco a ver com essa discussão de fenomenologia, né? Tem até um texto do Vitrúvius que fala um pouco desses arquitetos que viviam esse momento, assim, de revisão, vamos dizer assim, né? A busca por uma revisão de método, de projeto, que tentavam ter elementos da cultura, elementos da história e tal. Quando eu citei da fenomenologia, né? Na verdade, a fenomenologia, eles buscavam, assim, por uma tentativa de uma imagem criadora, diferente da imagem criadora do modernismo, que tentava ver um futuro promissor e novo e diferente, eles precisavam criar novas imagens, e aí, por isso, alguns autores chamam eles da escola tipológica, porque eles buscavam muito nas formas dos passados essa nova arquitetura, né? Então, assim, o próprio projeto de moda, do Rossi, é muito isso, né? Uma simplificação das formas, das tipologias de edifícios antigos, mais dentro de uma nova roupagem, de uma nova feição dessa arquitetura, né? Então, assim, talvez a fenomenologia toque um pouco nesse campo da criação, não de uma maneira profunda, como é uma fenomenologia aí de Heidegger e tal, mas de uma maneira bem estratégica para que eles pudessem criar uma nova imagem dessa arquitetura, né? Então, eu não sei se eu completei, mas, assim, a ideia que eu tinha, né, quando eu falei dessa questão da fenomenologia, é mais nesse aspecto de tentar criar uma nova feição para o fazer arquitetura com essa visão histórica, que, na verdade, era o que esses caras estavam trazendo, né? A importância dos elementos da cultura arquitetônica, da predominância de tipos da arquitetura para uma nova arquitetura, né? É, por isso que ele se encaixa nessa visão do regionalismo crítico, não, Rafa? Não sei se ele está vendo o que o Frampton coloca, ele, eu não me lembro. Essa busca, né, assim, digamos, por uma verdade ou por uma essência, né? Nova, porém, focada na origem, né, da arquitetura, assim, na história da arquitetura, nos valores que ganham crédito ao longo do tempo, né? O Rossi, especificamente, ele cita muito Quatermere de Quincy, né? Isso. Que é um dos caras que formulam a ideia de tipo, né? A ideia daquele elemento que é vago dentro de um objeto arquitetônico e que ele é a essência dessa arquitetura, não necessariamente a forma. É, faz a diferença de tipo e modelo. É. É ele que vai falar. Isso tem a ver com uma percepção muito... É muito seletiva dessa história da arquitetura, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre comenta também com relação ao Zev, né? A história que o Zev conta da arquitetura, na verdade, é até pra levantar pro alto a arquitetura italiana, né? Italianos foram os primeiros que fizeram arquitetura porque o espaço interior da arquitetura só existiram com os romanos. Essa visão seletiva, assim, da do tipo é muito própria deles, né? Então, acho que por isso que eles formaram uma escola. É por isso que a visão deles ficou muito clara, assim, pro campo da... Depois da historiografia, consegue ver esses caras dentro do mesmo balai, de criação arquitetônica. É, eu acho ele muito coerente nesse sentido, assim, se você for pensar, né? Assim, faz todo sentido porque ele fala, né? E defende muito nos seus livros e tal a questão da influência do contexto, né? E da cultura, na significação do espaço, na significação da própria arquitetura. E é uma pessoa totalmente influenciada pelo seu ambiente, pela natureza ali das suas cidades, a cultura italiana. Então, é totalmente coerente. É parcial, de fato. Concordo, assim, uma visão seletiva, assim, parcial, mais coerente. E essa coerência, eu acho que ela é... É uma das marcas, eu acho, da produção dele, né? Seja teórica e também arquitetônica. A produção de projetos mesmo, a análise das obras dele, a análise da sua teoria, encontram aí uma linha de continuidade muito clara. Eu acho que a gente vê refletido todo esse estudo teórico que ele quis com o tipo é mais que evidente na arquitetura que ele produz, né? É impressionante como a ideia de tipo é inerente à obra do Aldo Rossi enquanto arquiteto. É como se ele fizesse manifestos através da sua própria arquitetura, né? Que a princípio é uma coisa estranha, assim, né? Ele trabalha com as formas básicas e tudo mais e ele elabora esse tipo até... A simplificação desse tipo ao extremo e faz a arquitetura dele algo bem singular, né? É difícil você ver um arquiteto trabalhar do jeito que o Rossi trabalhava em termos de arquitetura. É, não, e é interessante, assim, que não eram necessariamente as formas puras que estavam presentes nele, mas é porque a essência das arquiteturas que ele resgatava, né? Do Renascimento, eram arquiteturas que baseavam nessas formas geométricas puras, né? O Caminho acho que é o contrário. Ele utilizava dessas estruturas porque eram elas que estavam postas pela história da arquitetura. O que você acha? Eu concordo e aí só sobre essa... Acho importante ressaltar essa questão do que é tipo, né? O que é modelo e tal porque, como é algo sempre constante na fala do Rossi, na fala e no fazer dele, né? A gente saber que o modelo é uma coisa que ela é precisa, né? Ela é algo que é quase como se fosse uma forma passível de se repetir. Enquanto a tipologia, ela é isso que o Rafael acabou de dizer também. Ela está ligada a algo mais ou menos vago de onde a gente pode puxar algumas referências, né? Ou algumas constantes que podem ser apresentadas conforme o tempo até para que não fique uma coisa fora descontextualizada mesmo. A gente fala agora especificamente do Rossi, né? Se ele trabalhasse com o modelo, ele ia provavelmente trazer o modelo do... Já que eu citei ele aqui, né? O modelo do Paládio para a sua arquitetura. Mas ele trabalha com a tipologia típica do Renascimento ou lá do Adolf Luz também, que ele era fã do Adolf Luz, né? Também. Então, acho que ele traz isso e aí, a partir dessa compreensão, nos é possível perceber a tipologia na cidade e como a cidade se forma em torno desse fato urbano, né? Que, na verdade, são esses elementos que ele vai pontuando. Será que a gente consegue agora falar um pouco da obra em si? Do livro? A gente começou a falar, né? Questões como tipo modelo que o Cadu acabou de falar, gênios loss que a gente pontuou aqui, dos fatos urbanos, mas eu acho que a gente pode entrar para falar dos fatos urbanos, né? Pô, será que é do sovaco, hein? Não, claro que não é do sovaco, mas... Mas, assim, a ideia de fatos urbanos, assim, são acontecimentos e transformações que elas são dignas, assim, de reescrever a história daquele lugar, né? Eu acho que a visão do Ross é que a cidade, ela está em movimento. Eu sempre gosto de tentar criar uma imagem fílmica do Ross como aquela câmera que você coloca numa cidade pode acelerar aquele tempo, né? Então, vocês vão ver coisas demolindo, construindo, se transformando, outras permanecendo. Então, isso cria uma imagem muito clara, assim, do pensamento de que fatos urbanos talvez sejam cada um desses acontecimentos que modificam radicalmente alguns pontos da cidade, por exemplo, transpondo aí para a retificação de um rio, a criação de uma via especial, acho que esses são elementos que vão ditar aí o caminho dessa cidade. A própria permanência de um... o tombamento, por exemplo, de um monumento, assim, porque não é só tecido, não é só cidade, os monumentos, as arquiteturas também são fatos urbanos. Isso, e nesse ponto que ele é, como eu falo aí, Saramago, as coisas vão se entrelaçando, que monumento também não necessariamente ele é um objeto, monumento ele pode ser um acontecimento, uma transformação. Um evento, né? Um evento, né? Então, isso tudo pode ir pensando é que todo mundo deve lembrar de quando, sei lá, teve aquela enchente determinada naquele dia, né? E que foi fotografado e foi visto e divulgado pelas pessoas aquilo que transformou um determinado momento da cidade não necessariamente uma arquitetura. Então, é tudo muito permeável, é tudo muito enraigado, assim, né? Um conceito com o outro, isso é difícil, né? O Rafa falou de um negócio, eu acabei lembrando de uma coisa muito particular que aconteceu na minha infância, olha só. Quando eu era criança, na esquina da minha rua, por conta da boca de lobo ser pequena, quando chovia, qualquer chuva um pouco mais forte, ela ficava alagada. E aí, a criançada idiota ia lá pra água, passava os ônibus assim e a gente ficava brincando de ondinho. Olha que maluco, cara. Aquilo, por conta da chuva, virava um fato urbano, cara. Olha que loucura. Eu não sei se isso é um fato urbano. Não, eu sei que não, mas me lembrou isso. Eu estou sentando. Estou brincando. Mas a doideira de entender o fato urbano é que ela é algo material e ao mesmo tempo imaterial também. Então, ela é formada tanto pelo recinto ali, feito pelas arquiteturas que estão ali em volta, quanto das pessoas e apropriação das pessoas daquele determinado recinto. O Rafa deu uma descrição ótima aí, que é o tal do time-lapse, se você filmar algum lugar ali com o time-lapse e aí ver que as pessoas estão utilizando aquilo dia e noite, passando as estações e tudo mais, você percebe o caráter daquele lugar. Porque o lugar, para o Ross, tem essa palavra caráter. E aí você levantou a bola para uma coisa. O que conduz é a memória. Então, se isso para você é um fato, isso está ligado à sua memória. É verdade. E aí é o que ele fala da memória coletiva. Isso. Você está falando da memória, da sua memória. mas ela com certeza é sua e de um grupo de crianças que ficavam ali brincando. Então, a partir do momento que isso se constitui como algo coletivo e que está no imaginário, isso pode sim ser um fato urbano. Sim. Não tem uma regra para isso, mas isso fazendo parte da memória de um grupo é significativo para aquele grupo. É o que ele fala. O contexto, as pessoas influenciam, o significado que você dá aos eventos, aos monumentos, às arquiteturas, aos traçados, ao que corresponde à materialização da cidade. Eu acho legal também a gente falar, porque a gente já entrou um pouco talvez na definição de conceitos ou de estruturas, de sistemas que ele cria, digamos assim, que ele nomeia para entender as partes da cidade ou o que significa a cidade e a sua relação com a arquitetura. Mas eu acho legal falar um pouco essa visão estruturalista dele, até mais racionalista também, de entender a cidade por partes. Ele divide a cidade em partes mesmo, partes autônomas. Então, eu acho que essa visão objetiva, ao mesmo tempo que ele é poético e que, quando você tenta entrar no significado específico das coisas que ele comenta, sempre é subjetivo e sempre envolve aspectos de afetividade, de memória, há um simbolismo por trás daquilo. Por outro lado, ele tem uma visão, no meu entendimento, bem pragmática de como a cidade é, quais são as partes a serem consideradas numa leitura do que a cidade é para entender como intervir nela. E ele divide isso, isso no livro, uma das coisas talvez mais claras, acho que vai dificultando quando ele vai justamente tentando explicar o que é cada sistema desse que ele cria, mas ele divide a cidade em duas grandes áreas, que são os monumentos, propriamente, os elementos primários e o que ele chama de áreas residências. É primordial, eu acho, no entendimento dele. Então, é aquilo que o Rafael falou, ele está buscando aquilo que é permanente, aquilo que, de alguma forma, apesar das transformações e junto com as transformações é algo que permanece, que é eleito de alguma maneira, direta ou indireta, subjetivo ou objetivamente, pelaquela cultura, para que permaneça como parte daquela cidade, daquele lugar. E ele vê dois conjuntos diferentes, o que ele chama lá de área residência, é o tecido repetitivo das residências, mas que tem um caráter de permanência também, aquilo se transforma menos do que outras áreas. E os elementos primários, os monumentos, que sim, se transformam mais, esses são mais difíceis de significar, mais que aí, acho que se encaixam nessa descrição que o Rafael deu dos fatos urbanos e desses elementos que vão se transformando, precisam ter caráter coletivo, e significado coletivo, mas que não são estáticos da cidade. Essa forma objetiva dele entender a cidade por partes, eu acho que facilita muito uma leitura de um espaço, sabe? Isso é uma coisa que me agrada, na leitura que ele faz, assim, apesar da conceituação, eu acho, dos termos ser complexa, ao mesmo tempo, acho que ele simplifica, assim, para a gente, que estuda a cidade, então, o que você precisa olhar? Tem tanta coisa para olhar, vamos olhar primeiro isso, vamos começar por aqui e por aqui, vamos separar em duas partes, é quase simplista ali, mas é uma visão estruturalista, que está tentando entender as partes, para depois entender o conjunto. Vamos lá, se a gente for ver a classificação dele no livro da Nesbit, como você falou, Lili, tem a ver com a questão do estruturalismo, até porque, assim, ele faz essa hierarquização dos monumentos que seja, dos objetos, dos objetos que eu digo, dos objetos arquitetônicos na cidade, né? E aí, ele fala que, me corrija se eu estiver errado, mas, estou entendendo como o Rafael falou, estou tirando o meu sovaco, ele entende que, ele entende que, por exemplo, uma rua é formada de várias arquiteturas, e aquela rua só é daquele jeito por conta da leitura que a gente tem, e essa leitura, não é só leitura visual, tá? Uma leitura que passa por uma questão fenomenológica também. E aquela rua só é daquele jeito por conta daquele conjunto de arquiteturas ou daquele conjunto de artefatos que fazem daquela rua ser do jeito que ela é. Ele vai entender a cidade e as partes dessa cidade com características distintas. Se a gente está falando de estruturalismo, a gente está falando também de uma questão de signos, significado e tudo mais, e aí a gente começa a tentar, entre aspas, na nossa cabeça, dar nome aos bois. A gente começa a fazer analogias com o do alfabeto, né? Por exemplo, se um tipo de uma arquitetura X lá significa uma letra, o conjunto desses tipos numa rua, por exemplo, vai formar uma palavra, e essa palavra vai ser completamente diferente do seu significado de uma outra, mesmo se você trocar uma letra, por exemplo. Essa questão do estruturalismo tem a ver com o entendimento que a gente tem, né? E o que o Aldo Rossi passa, né? De determinado local de uma cidade. Mesmo que aquele local seja cartesiano pra caramba, como você falou, tem as residências e os monumentos, aquelas ruas ou aquelas partes da cidade vão ter suas características específicas. Através do nosso entendimento, ou do entendimento que ele passa dessa questão estruturalista. Eu não sei também se eu fui clara, assim, o que me dá entender, assim, que o estudo dos elementos primários é o que interessa mais, que as áreas de residência mesmo, elas são uma parte autônoma e reconhecível da cidade. Mas o tempo dedicado ao entendimento ali do espaço é muito mais dentro dos elementos primários, dentro dos aspectos identitários mais extraordinários do que propriamente das áreas de residência, que são uma parte da cidade, sim, né? Mas, pelo menos no meu entendimento mesmo, sim, são os elementos primários ali e tal que eu acho que trazem também mais elementos ricos em análise e compreensão da cultura. Não que as áreas de residência não têm, mas pelo menos no livro eu tenho a impressão que ele gasta muito mais tempo falando disso, não? Pegar esse gancho que a Lili deixou, ele faz questão, sim, de separar esses elementos, elementos primários, né, e tal, e ele deixa claro também que tem outras atividades, né, além dessas, que são catalisadoras para que essas duas forças possam, de alguma forma, se juntar. A residência e essa outra questão mais da memória coletiva, etc. E também queria só completar uma visão particular também que eu tenho a respeito da questão dos fatos urbanos, completando o que vocês disseram, né, sem dúvida, e também dizendo que o fato urbano ele está muito ligado àquilo que também vai estar lá de uma forma que possa ser distinguível daqui a alguns anos ou que possa marcar, facilitar a leitura daquele espaço daqui a alguns anos. Ou seja, o Rossi tem uma capacidade dentro dessa questão do fato urbano de nos trazer uma ferramenta de leitura da cidade, não só atual, mas também de fazer uma projeção daquilo do que a cidade pode se tornar dentro do fato urbano, porque ele também disse que o fato urbano pode ser, sei lá, uma ponte, né, um bairro, pode ser um monumento, pode ser nada, como vocês disseram, mas de qualquer forma ele deixa pra gente possibilidade de reconstruir, de uma certa forma, né, essa cidade e a dinâmica, esse elemento catalisador pra que a cidade de São Tamisão as cidades vão ficar paradas, ele fala isso também no livro dele, né, a cidade não pode ser uma cidade antiga, não pode ser uma cidade obsoleta que não vai se modificar, essa mistura dos elementos primários lá com essa questão dos monumentos, como a gente está classificando aqui na nossa fala, ela precisa ser movimentada, catalisada, né, e aí eu acho que uma coisa que favorece com que isso aconteça é a relação da história mesmo, né, da relação dos problemas históricos com o que está acontecendo com aquilo que já está dado na cidade. Preciso de um elemento catalisador, ponto. Mas de onde viria esse elemento catalisador? Viria justamente da nossa relação com os fatos urbanos e com esses elementos que a própria cidade, nessa leitura que ali marcou muito bem na cidade, viria dessa contextualização aí porque ele deixa muito claro que a cidade não pode ficar parada no tempo, né, a cidade não pode ser uma cidade histórica e obsoleta, segundo ele. É, ele considera os elementos primários catalisadores do processo de crescimento e transformação da cidade. E muita gente lê errado, lê errado assim, né, lê de uma maneira pouco correta, porque tem gente que interpreta essa fala dele como sendo um momento de cristalização da cidade, ou seja, a cidade não pode ser modificada justamente por conta dessa categorização dele, mas não, ele está categorizando justamente para mostrar para a gente que podem ser criadas novas possibilidades a partir daquilo que a cidade já traz para a gente. Inclusive, na primeira parte do livro dele, já que a gente está falando do livro, ele pega um mercado na Itália, que ele reconstrói aquele mercado dizendo que a função nova aplicada dele em nada lembra a função que existia, o elemento está lá, está pronto. A coletividade é que vai fazer aquilo através desse movimento catalisador, os fatores sociais que vão fazer a cidade se desenvolver, né? É, e nesse sentido é o cara que fala que a forma prevalece sobre a função, né? Os edifícios antigos, por exemplo, que já teve um uso X em determinada época, eles continuam a ser aquele mesmo edifício, só que modificam a sua função para a cidade. Então, nesse sentido, esses edifícios são importantes porque dão caráter à cidade, dão essa forma a essa cidade, mas de alguma forma a função se modifica porque a cidade ela é adaptável. E é isso que você fala, né, Cadu? Dessa questão do... Quer dizer, a cidade ela pode até manter as mesmas estruturas, tanto é que por isso que ele fala que o tipo é tão importante, mas a funcionalidade daquele local ela vai mudar, né? Mas mantendo-se a mesma característica física do local modificando-se a função e que a cidade, nesse sentido, ela é completamente adaptável e renovável. E aí, só para dar o exemplo correto, o que me veio à cabeça foi uma imagem, inclusive disso que você está dizendo também, na cidade de Pádua, do Palácio della Regione, onde ele mostra o funcionamento antes e depois e aí é justamente o que você disse ilustra o que está aqui no livro dele. É isso aí que você falou, né? A forma não subordinada à função, correto? Isso aí? Não, é, eu acho que isso que o Cadu falou da questão da... A questão da... A questão da... A questão da ferramenta, né? Então, assim, quando ele tenta desenvolver essa... Tenta, né? Quando ele desenvolve a teoria dos fatos urbanos, né? É justamente ele estar querendo colocar uma luz sobre esse conflito que há das vontades coletivas e das vontades individuais dentro da cidade, né? Então, acho que isso tem um pouco a ver com aquela que ele comentou, né? Essa estruturação que ele faz em elementos primários e áreas residências e tal, como uma espécie de representação do que seria construção coletiva, validação coletiva por anseísmos individuais e tal, que depois lá no início do capítulo ele vai desenvolver uma discussão política sobre quais vontades prevalecem na cidade, o que faz a cidade se desenvolver, né? Então, tentando trazer, por exemplo, o Cadu lá no começo falou sobre a transposição das ideias para a juiz de fora, né? Você imaginar lá o traçado do Alfred, né? É uma vontade dele própria de criar. Ali ele construiu um novo território, né? Que foi validado coletivamente e isso ajudou a construir a malha da cidade, hoje do centro da cidade. Então, a gente pode considerar isso como um fato urbano e colocar uma luz sobre esses eventos que são meio catalisadores dessas vontades e tempos e histórias. Isso dá uma nova luz para discutir cidades, discutir morfologia, discutir cultura, né? Então, assim, acho bem nesse sentido aí que vai um pouco o meu entendimento sobre essa obra dele. Tem uma coisa que a gente está falando aqui meio de tabela, mas eu acho importante a gente fazer a questão de falar sobre morfologia urbana. A gente falou do conceito de morfologia urbana, eu acho que o Rafa pontuou isso rapidamente, que morfologia urbana não é só as questões físicas, mas as questões sociais, as questões afetivas, de memória e tudo mais, né? E que é engraçado é que, assim, fisicamente, o Aldo Rossi ele traz um exemplo que, na verdade, não é tão palpável, assim. Mas a morfologia urbana ela está, a todo momento, permeando o trabalho dele, né? Tem uma coisa interessante também, nas pesquisas do próprio Rossi, do mapa do Nolli. Então, é porque é o seguinte, um dos estudos lá, dos italianos, resgataram um mapa, agora, deixa eu pegar o nome certinho aqui, eu sou íntimo, eu chamo ele só de Nolli, e que ele fez um mapa de Roma, naquela época, eu acho que de 1700 e por doada, ele fez Roma inteira, desenhou Roma inteira. E aí, por conta desses estudos, esses caras aí, da escola de Veneza, começaram a pegar esses mapas, para tentar entender como é que é a cidade de Roma, né, hoje. E aí, compararam o tecido antigo com o tecido novo, mas o Nolli, ele foi tão detalhista no seu mapa, que ele desenhou como se fosse uma planta baixa de toda a cidade, ou seja, ele começou a desenhar tanto os espaços externos, que eram vazios, quanto os espaços internos, por exemplo, das igrejas, que são espaços públicos também. Então, quando você começa a perceber que alguns espaços dentro de algumas arquiteturas também têm acessos a quem está ali andando e tudo mais, você tem uma outra visão de cidade, né? Você começa a ver os recintos ali que são públicos, semipúblicos, espaços privados, semiprivados, então você começa a ter umas subcategorizações dos espaços em que, por exemplo, o movimento moderno desconsiderava, mas que as questões da morfologia aí, eu estou falando muito de desenho urbano, essas questões do desenho urbano, mas é importante também para o entendimento de que quando a gente está fazendo arquitetura a gente não está fazendo só um espaço privado, a gente está fazendo um espaço que se relaciona com a cidade e talvez por isso o Rossi enfatize tanto a ideia da cidade como arquitetura. Eu não sabia dessa relação que eles tinham estudado no Olhe ali diretamente, a gente acaba associando no Olhe a Colling Road diretamente, os estudos de cheios e vazios e tal, no Olhe é a capa do livro lá do Colling Road, mas obviamente é morfologia urbana, tem absolutamente tudo a ver, ainda mais quando o Rossi toca, e aí eu acho que ele faz muito isso no livro Arquitetura da Cidade, outras publicações dele, ele aborda mais a questão da arquitetura em si, e está sempre falando dessa questão da permanência, dessa essência e dessa qualidade que ultrapassa o tempo, de algo que permanece, porque é validado pela memória coletiva e individual, mas ele está sempre falando de forma, está constantemente falando de forma, e fala de forma, fala muito de forma da cidade, então ele traz um valor para essa questão do tecido, da textura urbana, da relação entre os cheios e vazios, entre o construído e o não construído, que é fundamental para o entendimento do que tem valor naquele espaço, e eu acho que a visão dele ajuda a gente da mesma forma, como eu já comentei, a talvez entender um pouco o que valorizar mais ou onde se dedicar mais enquanto um estudo ou uma leitura de um determinado espaço, a partir do momento que você identifica elementos geradores daquele espaço, elementos que, não sei se era ele que falava isso sobre qual é a geratriz do plano, qual é o elemento catalisador, igual o Cadu falou, da construção, do ordenamento de uma determinada área, você fazer isso através da leitura morfológica e desses instrumentos como o mapa de cheios e vazios e tal, é fantástico, nessa comparação ao longo do tempo você consegue perceber o que gerou e o que permanece e o que não permanece e entender o tecido e a textura urbana como elementos primários também, como fatos urbanos também, como elementos que têm valor tanto quanto a arquitetura e são elementos de identidade, são elementos formadores de identidade, de força, igual a monumentos, arquitetônicos que talvez naquele momento historicamente ou naquele momento estivessem em maior protagonismo do que propriamente a morfologia urbana, porque a arquitetura na minha visão é sempre mais valorizada, os estudos arquitetônicos às vezes mais valorizados do que os estudos urbanos, eu acho que esse livro especificamente traz muito essa valorização do tecido e da morfologia como um fato urbano mesmo e um elemento gerador da estrutura de um lugar. Não, não, isso acima de tudo é um instrumento que consolida a ele discorrer sobre a importância do lugar, não só o lugar de obra de uso, das emotividades e tal, mas o lugar físico, local construído, então as perspectivas, a ambiência do espaço, então ele escreve e reforça isso, que para ele isso é o que importa, ele entende porque é o lugar que faz as pessoas, diferente de uma discussão que a gente já teve aqui de JJ, com o Busy Girl, onde os olhos estão para as pessoas, seus comportamentos, o Rossi está olhando como que o lugar é transformado por essas ações, então o centro dele é a ambiência, é o ambiente construído. Eu até falaria assim, eu acho que é dessa ambivalência, não só as pessoas que modificam o espaço, mas o espaço também construído, elas dão o caráter daquele local, fazem com que as pessoas se sintam bem ou mal, e aí eu estou falando de uma forma bastante genérica, né, Raul? É sim, é sim, é ódio, é ódio, é ódio. É desse legado que o Rossi deixa, não só da sua arquitetura, mas da sua obra, do significado que essa obra teve para o mundo inteiro, né? A gente podia dar um nome para essa galera de 60, mas... Pós-modernismo não basta não, né? Nós já superamos. Tinha que ser o Super 8 de 60, sei lá. Tem que ser um nome assim, bem emblemático. Rafael é bonita, dá nome aí, Rafael. É o bloco dos contextualistas. Pode ser. Que vão entrar em crise, estão em crise. Dá para falar do legado e da crise do legado. É, da crise do legado. Então tá, vamos lá, primeiro para o legado e depois a gente vai para a crise. Não, 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 a crise é outro capítulo. É outro cast, outro cast. A gente pode falar um pouco do que o Rossi deixou aí para as gerações futuras, né? E também para a teoria da arquitetura e do urbanismo aí como um cara importantíssimo entendimento aí de várias questões que muitas vezes a gente não consegue entender só lá no livro, né? Mas que estão intrínsecas aí em todo o pensamento urbanístico. Alguém quer começar a falar? Eu vou começar falando assim que primeiro acho que é um grande desafio antes de qualquer coisa. É um grande desafio fazer esse resumo do que ele deixou para a gente. E particularmente ele é um dos meus autores preferidos dessa fase. Justamente porque ao mesmo tempo ele tem essa dificuldade de leitura que a gente já falou, mas ao mesmo tempo para mim ele é agradável ele é amistoso porque ele vai por um caminho que a mim me é muito agradável que é o caminho que ele sempre toca que é da obra de arte que eu já falei aqui várias vezes. Então comparando a cidade a criação, né? O próprio fato urbano enfim. Então a contribuição que ele traz na década de 60 lá junto com a Escola de Veneza e tudo isso que a gente já trouxe aqui é essa contribuição de desconstruir um processo extremamente arraigado que foi o processo que estava junto com o pensamento ligado ao modernismo com figuras importantíssimas no âmbito mundial ele e os outros italianos também que estiveram junto com ele mas enfim como a gente está tratando da obra dele eu acho que a grande importância do grande legado dele foi ter essa nova forma de olhar o mundo de olhar a cidade mesmo que seja complexa mesmo que não seja tão fácil de ser entendida numa primeira leitura ele teve essa coragem talvez de desconstruir uma linguagem ou um sei lá quantos anos de Sian falando que a cidade tinha que ser daquela forma etc etc e ele vem com uma avalanche de outras informações até porque o mundo estava totalmente diferente mesmo mas eu acho que um dos grandes legados dele seja esse ter rompido com aquele movimento que já estava falido de qualquer forma mas ele deu o primeiro passo acredito nesse sentido menos pragmático também acho igual o Cadu que é difícil a gente sintetizar aqui mas eu brinquei aquela hora ali do bloco dos contextualistas acho que ele é um dos autores que vem e reforça uma visão que é antagônica uma visão do urbanismo e da arquitetura modernista todos seus aspectos simbólicos para um novo momento da produção artística onde o passado é fundamental ali na construção de coisas novas então assim apesar de baseado muito numa historicidade era inventivo era criativo ele abriu esse campo onde aquelas estruturas existentes poderiam dar para os arquitetos novas possibilidades artísticas então acho que nos projetos de arquitetura dele isso fica muito evidente em especial também o Teatro Del Mundo aquele projeto que ele faz todo o trabalho de operadoria que ele faz nas Bienais de Benez eu vejo com a grande contribuição dele é essa coisa de que a história tem que existir para o arquiteto como uma ferramenta de repertório que era impossível formar nossos arquitetos e formar uma nova geração sem que eles conhecessem a antiguidade da arquitetura porque na verdade era para isso que as escolas de arquitetura estavam caminhando para um ensino extremamente tecnicista e abandonando o legado da arquitetura então ele é um dos puxa essa fila da importância da história dos processos de criação e transformação das arquiteturas e das cidades do século XX para mim não sei se alguém já falou mas eu acho muito essa coisa da relação que ele faz entre teoria e prática então eu acho que o período também ele é um arquiteto extremamente preocupado com essa relação direta entre a teoria urbana e a prática de projeto então assim eu acho que em termos de legado eu acho que fica muito essa busca dele para o entendimento do processo de projeto metodologia de leitura da cidade então eu acho que ele traz um ganho de instrumental de análise para a cidade indiretamente muito rico ele abre os nossos olhos eu acho para fenômenos de estruturação urbana que outros autores não trazem então eu acho que ele é muito complementar nesse sentido e muito rico e acho muito importante essa visão essa valoração que ele dá à morfologia ao traçado à textura urbana como elemento formador como elemento de valor histórico como uma permanência propulsora de um determinado lugar então acho que ele essa mesma busca que ele faz pelos arquétipos pelas formas essenciais da arquitetura e que ele busca aplicar isso nos seus projetos arquitetônicos fazendo uso dessas formas essenciais para poder remeter significados faz um uso de repertório formais que tem um significado para a memória coletiva ele também traz isso para a leitura da cidade essa mesma visão de que determinados elementos o desenho da cidade a sua formação são fundamentais para o significado que aquele espaço tem e ele traz instrumentos eu acho que na fala dele não é de uma forma tão explícita ele não está trabalhando com diagramas ele não está produzindo os mapas ele faz uso de mapas de outros autores ele pega esse instrumental que já existe cria categorias dele que são isso um pouco que a gente já falou mas acho que elas são totalmente aplicáveis a uma leitura de cidade então não é um desenho mas é uma interpretação e uma metodologia de encarar a cidade acho que isso é um dos grandes ganhos eu acho que é o que a gente começou falando para quem está ouvindo a gente e tenha algum tipo de problema de compreensão do livro não desista não desista de primeira porque a gente está trazendo as nossas experiências aqui falando por mim obviamente tenho muito a aprender com ele e sobre ele ainda eu estou trazendo um pouco da minha experiência mas assim não desista da leitura por todos esses motivos que a gente já trouxe aqui ele continua atual em tudo que ele pensou e projetou e para finalizar mesmo sintetizando o que a gente conversou e muito do que eu disse é que a produção dele como arquiteto pensando na arquitetura dele ele vai mais para aquilo que está presente na materialidade da arquitetura então para ele essa questão do passado é importante ela tem relevância porque ele traz isso de uma forma viva ele não desenterra ele não faz uma mimese ele não faz uma transposição apenas ele pega a materialidade que está presente na arquitetura e aí ele mesmo fala no livro dele várias vezes que a cidade é formada por arquitetura e aí para ele a relação do tempo com a produção arquitetônica leva essa genialidade do Rossi e junto a ele e os outros arquitetos italianos que estão sempre permeando as nossas conversas e os nossos bate-papos a gente vai começar então a dar as dicas de hoje Rafa, quer começar? vou começar a minha dica vai ser uma dica de cinema então um filme que eu vi ontem muito bom muito emocionante que é o Viva La Vida é Viva La Vida? que chama? não, é só Viva Viva La Vida vale a pena? isso enfim Viva La Vida fantástica fantástica animação e coincidentemente tem tudo a ver com o cast porque fala muito da cultura mexicana de como eles lidam com a morte e os ambientes a vilazinha a casa da família dá para a gente fazer uma conexão com essa coisa do Rossi das estruturas das arquiteturas como elas moldam a forma que as pessoas vivem mas bem não era esse o motivo da dica é porque o filme é muito bom mesmo tá no top tem aí já a animação preferida era a Up né então ela já superou o Up é mesmo? é muito bom eu adoro o Up também tem um carinho enorme por Up até porque eu sou o Sr. Frederico meio que na sequência do Cadu que é não desista do Rossi e contrariando todas as indicações da academia de leitura das fontes primárias eu acho que entender o Rossi ajuda muito quando você lê outros autores falando do Rossi entendeu? então a minha dica são alguns textos chave para a compreensão do livro dele que não são a arquitetura da cidade essa é a dica a gente vai deixar os links aí minha dica de hoje fica para o canal do Youtube chamado The School of Life tem várias coisinhas parecendo muito autoajuda mas que ajudam um pouco a entender o mundo de hoje inclusive tem uma lá que fala como é que você faz como é que uma cidade faz para ser uma cidade boa e as narrações quase todas que eu já ouvi são do filósofo Alain de Botton o Alain de Botton escreveu aquele livro Arquitetura da Felicidade é um inglês é muito legal ouvir o que ele está falando e que às vezes ele explicando em algumas coisas muito simples dá para entender algumas coisas bastante complexas bastante interessantes uma pena que o site é em inglês os vídeos são em inglês mas para quem conhece a língua vale muito a pena muito bacana dar uma olhada no que eles estão produzindo então Cadu você tem sua dica aí já? então rapaz eu estou aqui com na verdade é um resto ainda da Black Friday de novembro mas assim aquelas coisas que a gente que estuda a cidade que se interessa pelo tema tem que comprar tem que ter acesso porque enriquece aí é claro que foi um momento propício para a compra de volumes mas que se possa comprar aos poucos também mas queria deixar registrado cinco livros que eu comprei um livro do Juanipalasma que chama Habitar é um livro pequeno muito interessante um livro chama Cidade Caminhável do autor Jeff Speck tem um da Marion Segou que chama Antropologia do Espaço Habitar Fundar Distribuir e Transformar e um que é um clássico mas eu acho que a edição dele está tão bonita a capa tão bonita que eu resolvi comprar de novo que é do Peter Hall Cidades do Amanhã que acho que também vem completar esse quinteto aqui de livros que eu queria deixar como dica Galera então a gente vai se despedindo aqui mais um cast número 40 já estamos quarentões como diz o Petrilo quarentões o cast né o cast nós não ainda não a gente queria agradecer o Cadu aqui pela presença imagina foi um prazer mesmo se eu não for um assunto que eu domino pode me chamar porque eu gosto de falar entendeu sério de verdade foi um prazer estar aqui porque o projeto de vocês é um projeto muito legal que começou parece despretensioso e foi ganhando um espaço muito importante dentro de um mundo digital onde pode-se falar qualquer coisa né então ter um espaço aberto e legítimo como o de vocês é muito legal poder fazer parte dessa história no primeiro episódio no quadradésimo episódio é isso? isso abraço pra todos beijo pra Lili abraço pro Rafa abração pra você e boa noite ou a tarde ou bom dia não sei pra todo mundo que estiver ouvindo a gente abração obrigado agradecer a galera que se disponibilizou nas férias pra gravar deixando um abraço aí pra vocês até daqui a 15 dias com mais um cast até lá até lá até lá até lá até lá tchau Obrigado.